Rapaziada, tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir uma coisa muito importante pra você Fui que quase todo mundo que assiste os vídeos não é inscrito no canal Cê só consegue assistir o vídeo porque o YouTube acaba entregando o meu vídeo pra vocês Mas caso o YouTube decidi parar de entregar meu vídeo pra vocês, cês não vão conseguir assistir meu vídeo mais Então se você gosta desses vídeos que eu trago aqui, já se inscreve e ativa o sininho de notificação Pra não ficar por fora de nenhum vídeo E já pra tá me ajudando a bater a meta de 100 mil inscritos aí também, né galera? Ajuda nós aí Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje A vó já fumou cigarro? Eu não, sai fora Não Ali não fumou não A mora não quer trabalhar A mora tá de férias, né? Fogou Nossa, olha o tamanho do rato, filho Olha o salsicha dentro ainda O bom é que as suas maquiagens nenhuma é testar de animal, né? O barril que quebra coco de muro de Santamaro Que transição fica, mano O que vocês dois estão fazendo, vocês dois são machos Quem dorme após as 23 horas e está, se mata Vai cair tudo Correr Elisa, como você pegou essa larga-teixa, hein? Ela morta Morta não, a larga-teixa está viva Olha isso aqui, meu Deus do céu Agora eu vou descobrir o segredo Porque essa galera toda fica aqui E lhe no cabeleireiro Deixa eu entrar Como é que é jeito? Rapaz, tudo assistindo Barbie Eu dou a bunda, papai, eu sou um enxugum monte de pib Efe, é hipo, é hipo, é hipo, é hipo, é capa Efe, é hipo, é hipo, é capa Hipocrisia, está escrito aberto, mas está ferrado Tá Abençoe cada um que está aqui que saiu da tua casa, rapaz Que saiu do seu conf... Nossa... Esse é esse pá que eu vi Mano, às vezes eu acho que eu sou o único e às vezes eu vejo que eu sou só mais uma Ditado popular que diz Não dê o peixe, né? Ensine a pescar Eu quero saber de vocês, quem é que vai me dar a vara? Quatro horas de Free Fire, Coffee Dury, Assassino Squish, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack Eu nunca pensei em imaginar que os Saiyajins teriam queda de cabelos Quando foi que você arrumou essas entradas pra careca? Não diga besteiras, isso é de tanto treinamento Então adquiri essas entradas pra careca Quê? Não se preocupe, Vegeta, eu não vou julgar você Entrada pra careca? Lá ele Sai fora, Kuririn Hoje eu vou te ensinar a fazer a melhor receita de madeira de uma vida Meu nome é Shafiota e você vai precisar de 200g de chocolate meio amargo, pica e coloca numa tigela Olha a mão da pique Faz ideia, mano Tão absolutamente doides por isso aqui, ela tá subindo a perquerade que tava preparando Aqui, ó, vem cá Que que é isso, puto? É, tá bom Como será que deve estar o cara que me disse não na escola, vendo o quanto eu fiquei O, 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 o o, 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 o Nunca olhe por cima da taça do copo ou da xícara. O correto é sempre olhar para dentro. Assim você conduz o processo de forma mais segura e elegante. Desafio de hoje. Reverso parte 24. Xanon, você tem TDA? O que é TDA? Testosterona demais além do homem? Tem! RR Pô cara, que tristeza. Verdade cara, toca uma pra mim. Não vou dar pra trás, não vou dar pra trás, podem me enfrentar em qualquer lugar. Não vou dar pra trás, não vou dar pra trás. Mentira mano, isso ai é mentira. Mentira mano. Acorda esse cara mano, ele ta bem não vei. Oh não, ele não é, ele não é só. Ah amigão, amigão. Olha ai a merda, olha a merda. E o portão ta aberto ó. Olha, tá bagunçado o sistema mesmo hein. Olha, o cachorro correndo de fraude. Mano, vou fazer a loucura. O cara já pensa lá ó, os camarada com os de verdade. É isso ai que nós pensamos. Pô. Olha ai ó. Os camarada pensam isso pô. Olha lá. Ai ó. Os camarada é isso mano. Tá alta essa p***. Tá alta pro caralho. Nossa mano. Já toma então tá. Se parar ai. Se parar ai. Se parar ai vai. Ele mandou muito. Amassou filho. Que loucura. Que loucura. Toma. Ai ó. Ai ó. Marica. Ai Marica. Jinguão. Não comparei. Vem, 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 vem. Olha que desfoi. Caralho. Calma, calma madame. Já ficou careca filho. Será que é que o cara do pneu ta bem hoje em dia vei? 4, 3, 2, 1 Oh, that's a great backwards trajectory It's beautiful Holy Oh my god Oh my god But it's the video I think Look here Look here Look here Wow It was a general Foi geral até calado Deve ser massa isso ai velho Isso aqui deve ser massa O cara só deve ficar um pouco tonto Obrigou 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 Virou o soco Agora vai aguentar Opa E a música O bruseiro Saiu pra um pico de soco em todo mundo Que se foda Lá na roda é pra dar soco ou pra apanhar amigo Olha E aquele ali vai ter que chegar em casa contando ainda que foi feito de danada pela vaca Oh pegou a vaca O cara pegou a vaca velho Saltou um pouquinho Fantástica que a planteia aqui Milho O milharal inteiro É assim Feliz 2020 Olha o curto circuito Vem em 2020 Sai dai mano Isso ai é curto circuito velho Olha aqui na frente também Olha aqui Tá maluco mano Faz isso não amigo Eu sou tão rapido Eu sou tão rapido Vambora né Começar a assistir dos cheatpost aqui Qualquer coisa depois eu troco pra... Com quem os homens vivem menos que eu gostei Agora no Jornal da Record 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 O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Olha o que tem esse papel de parede? Mano, eu pesquisei no Google, velho. Pesquisei no Google e deu. Vocês não pegaram essa época, né? Eu vou continuar. 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 Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ninguém vai tirar meu filho de mim. Rola mole, rola dura, quanto bate em mim até que me fura. Certo por quê, menino? Quem que essa conversa é essa, Everton? Pare com isso, meu filho. Casura. Se inscreva no canal para dar uma força e a... Não case nada. É, eu vou continuar. Você quer ver minha face? Me quer. De verdade? A bem. Olá! Você vaijar meu filho. Boa noite É, tem pão dormido? Enfim Então acorda ele O que é que você fez? Nivelei o jogo Quando o inimigo se aproximou Os 14 que gostavam surgiram da areia do deserto Eles eram caçadores que não podiam ser rios Os seus inimigos não puderam se defender Eu olhei pro meu amigo que tá alegre Contando a música favorita Depois de saber que o seu esposo tá gravado Desconta Eu queria te contar que o filho é meu E que também eu cortei o freio no carro Caralho Foda, ele é foda Beleza Beleza Caralho Caralho Eu tô tão sorridente Parar de rir Parar de rir O que é que está em escala, mano? O que é que está pegando?